Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame o teu amor e poder Pois tu és Santo, Santo, Santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame o teu amor e poder Pois tu és Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Se a grava Quero te ver Quero te ver Quero te amo Berrame o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Muito bem, nós estamos de volta aqui no Hora da Família. Aproveito a você. Eu quero convidar todos vocês. Nesse domingo eu vou fazer o show lá em Cotia. Bela cidade de Cotia. André, é de Cotia? De Cotia. André, você é de Cotia? Você também? Você mora em Cotia? Olha, a Simone mora em Cotia. Oi, vizinha do André. Vizinha do André, né? Olha aqui, ó, em Cotia. Eu vou estar fazendo o show na paróquia Nossa Senhora de Montserrat. É uma igreja lindíssima. Ali na... Como chama? Na Praça da Matriz. Conhece lá, Simone? Uma igreja de mais de 300 anos. Você tem aquela igreja, sabia? Mais de 300 anos. Uma igreja linda. Ali na Praça da Matriz. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Padre Mauro. O Padre Mauro, Deus abençoe. Essa semana toda está com as festividades, a novena de Nossa Senhora de Montserrat. É paróquia Nossa Senhora de Montserrat. Uma paróquia lindíssima. Mais, como eu disse, mais de 300 anos. Ali na Praça da Matriz. Eu vou fazer o show no dia 8. Dia 8 é domingo, às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite. Lembrando que dia 8, né? Oito é o dia da natividade de Nossa Senhora. Dia da natividade, dia do aniversário de Nossa Senhora. O nascimento de Nossa Senhora. Mas, nesse dia do nascimento de Nossa Senhora, nós comemoramos e celebramos vários títulos marianos. E, por isso, nós vamos celebrar ali o dia de Nossa Senhora de Montserrat, nessa festa maravilhosa, ali em Cotia. Estou convidando todo mundo para ir lá. Você vai, Simone? O André, você vai, André? Vai. Não é nada lá. É. O André estava falando? Então, está bom. Vamos ver se ele vai mesmo. Então, está certo? Vamos lá em Cotia, dia 8. Espero vocês lá. Tinha uma outra coisa que eu ia falar também, acabei esquecendo. O que que é? Ah, é. Isso aí. Ainda bem que ela falava. Escuta aqui. Sabia que amanhã, 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 amanhã é aniversário de quem? Quem, quem? De quem, 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 quem? Ah, na atriz. É. Hora da Família. Parabéns. Amanhã, quantos anos nós fazemos? Três anos, Hora da Família. Amanhã. Mas amanhã, 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 três anos. Cortar o BG. Agora o Uso está querendo mandar também no BG aqui também, ó. Três anos de Hora da Família amanhã. A gente começou esse projeto há três anos atrás, junto com o Padre Marcos, né, junto com o Padre Marcos. E a gente sempre tem feito, eu e o Padre Marcos, às tardes aqui na Rede Vida. Uma tarde de oração, uma tarde de alegria, uma tarde para a gente conversar. Ó, o Padre Marcos sempre apresenta terça e sexta, e eu apresento segunda. Quarta, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta. Hoje é quarta. Segunda, quarta e quinta. Mas uma coisa que vocês não sabem, tá aí nem você, porque amanhã também é aniversário de, do Rosário da Vida. Olha que interessante. Amanhã. Para, né? Quantos anos? Oito anos de Rosário. Oito anos de Rosário da Vida. Aqui na Rede Vida a gente tinha sempre o terço, que era seis horas da tarde, mas era o terço que as pessoas iam até a Rede Vida rezar. E aqui que nós fizemos, nós fizemos o seguinte, nós vamos às casas das pessoas rezar o terço. Por isso, a gente começou há oito anos atrás, o Rosário da Vida, rezando o terço, rezando o terço com as pessoas nas suas casas. Mas, já que o terço é uma oração familiar, é uma oração da casa, uma oração da nossa família, a gente reza. E amanhã a gente vai celebrar oito anos, oito anos. Amanhã é aniversário do Hora da Família. Amanhã. Amanhã. E amanhã é aniversário também do Rosário da Vida. Significa o quê? Vai ter bolo ou não vai ter bolo? Bolo, tem que ter dois, pelo menos. Dois bolos. Dois bolos. Eu sei que nós vamos receber dois bolos amanhã, que vocês não vão fazer nada para amanhã. É você no Hora, vamos lá! Olha aí, com quem eu vou falar? Eu tenho alegria, mas alegria enorme de receber aqui a Rosana Melo da Costa. Rosana é de Atibaia, São Paulo. Atibaia é pertinho aqui de São Paulo. Rosana, boa tarde, Rosana. Boa tarde, Pat. Ah, Rosana, eu estou muito feliz de você estar aqui conosco. Fico muito feliz de receber você aqui na Hora da Família, tá bom? E muito obrigado por estar com a gente. Eu estou feliz, viu, padre? Que bom. Rosana, olha, eu quero muito rezar com você, eu quero rezar com você uma dezena do Terço da Misericórdia. Mas eu quero que você fique à vontade, Rosana, para você colocar as intenções, para você colocar os seus pedidos, para você falar o que você quiser, porque eu tenho uma alegria muito grande de ter você nesse momento aqui com a gente na Rede Vida, tá bom? Ah, eu estou muito feliz, padre. Que bom. Eu queria pedir para o meu esposo... Sim. ...que ele estava com o TCA... Ahn. ...e estava 7, o meu irmão é 4, né? Ahn. E a diabetes, pressão alta... Como o nome dele? Como é o nome do seu esposo? É Norberto. O senhor Norberto, isso mesmo. E para minha irmã também. Tá, vamos rezar por ela. Andrelina. Como é o nome dela? Andrelina. Andrelina. Então nós vamos rezar pelo senhor Norberto, pela Andrelina e por você também, Rosana, viu? Ai, que bom, padre. Rezar muito por você, dedicar esse momento nosso de oração por você e também por sua família, para que a sua casa e todos aí sejam muito, muito abençoados, tá bom? Amém, padre. Vamos rezar junto então? Eu tenho muito contente. E o senhor também. Muito obrigado, bem, muito obrigado mesmo, tá bom? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo filho, nosso senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia, pode falar, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Rosana, eu queria agradecer muito você, quero dizer que eu rezarei muito por você e pela sua família, pelo Norberto, pela Andrelina, rezamos, tá bom? E Deus abençoe muito você, tá bom? Amém. Fica com Deus, um abraço para todo mundo aí na sua casa, Deus abençoe, viu? Aí, olha, falamos com a Rosana, a Rosana que é de Atibaia, em São Paulo, Atibaia, pertinho aqui de São Paulo. Ô gente, aqui ó, pode mandar, o pessoal tá mandando aí as respostas, estão acertando, você tá acertando porque é fácil, né? Você tá acertando, acertando porque é fácil. Ah, eu não falei, o que você vai ganhar? Ah, se você for sorteado, aliás, se você acertar e for sorteado, eu vou mandar o CD pra você, esse CD aqui eu vou mandar pra você, tá bom? Pode ter certeza, eu vou mandar pra você o meu CD, tá certo? Só enviar a sua resposta, daqui a pouco a gente tá falando com você, aí ó, tá bom? Então pode enviar pra gente, pode enviar pra gente aqui no Hora da Família. E aí, você vai mandar pra gente a sua dúvida de fé? Vai, você sabe como que funciona? Deixa eu pegar o meu celular. Você vai pegar o seu celular aqui e vai mandar... Por que que eu insisto tanto em você mandar a dúvida de fé? Porque é o seguinte, a sua participação com a gente é você nos ajudando a fazer o programa. E é importante você mandar porque a gente quer fazer esse momento um momento catequético, né? É muito ruim quando a gente não sabe daqui, não conhece a nossa fé, não conhece a nossa igreja. A gente só pode amar aquilo que a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E às vezes eu vejo muito católico que não entende, que não conhece a sua fé cristã católica, né? Ah, eu não conheço porque não foi atrás ou porque não foi ensinado, porque não teve catequese, né? Então é esse momento aqui pra gente ter realmente um momento de esclarecimento de dúvida, de catequese, de tudo isso. Por isso, você pega o seu celular e é muito fácil, muito rápido, você pega o seu celular e grava um vídeo, né? Nessa posição vertical aqui, ó, assim, ó. Você pode gravar você mesmo, né? Explicando assim, ó, eu sou fulano de tal, eu moro em tal lugar, queria perguntar isso. Mandar pra gente. A sua dúvida vai ser interessante porque a gente pode, de repente, dirimir muitas dúvidas que tem por aí. E ao mesmo tempo ser um momento de crescimento na nossa fé, né? Como eu disse, pra gente amar a nossa igreja, pra gente amar aquilo que é a nossa fé, nós precisamos conhecer, precisamos conhecer. Mas tem mais uma coisa, você pode também me ajudar gravando depoimentos das outras pessoas, perguntas das outras pessoas. Pega o seu celular aí na sua casa mesmo, na sua família aí, com os seus familiares, você pode falar, ó, vamos mandar. Olha, você pode mandar quantos vídeos você quiser, quantos você quiser, não tem problema. Você grava os vídeos ali e manda, e manda pra gente aqui, tá certo? Manda pra gente. Ah, é importante você saber de uma coisa, você pode também ser aí, passar na sua comunidade, perguntar pras pessoas, perguntar se elas querem mandar o vídeo e manda aqui pra gente, tá certo? O WhatsApp que você vai mandar, o número do WhatsApp que você vai mandar é 0-11-9-5045-1370, pra você mandar essas dúvidas de fé. A gente vai pro intervalo, na volta tem a dúvida de fé, né? Vamos ver quem mandou pra gente, quem mandou a sua pergunta pra gente. Rapidinho, a gente vai e já volta.